E salve, salve, galera! Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Aqui, trazendo aqui pra vocês mais uma de minhas builds de arco E essa build aqui, eu fiz voltada aqui pra estar encarando o Xenogre É isso aí, galerinha A build aqui que eu fiz pra encarar o Xenogre, né? Então, vou estar falando da build, vou estar mostrando aqui a vocês a build Logo em seguida, tá encarando o Xenogre Mas lembrando a vocês, né? Antes disso Não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha Ajuda bastante o canal aí, a chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho, né? Chamar a galerinha pra virem conhecer meu canal Se gostarem, se inscreverem Eu agradeço de coração, galerinha E lembrando também a vocês que eu faço live final de semana, né? Faço lives aí, sexta e sábado, a partir das 17 horas Belezinha, galerinha Bora conhecer a build Vamos lá Bom, galera No arco, é o gelo arco da Safjiva Nesse belo arco aqui que eu tô utilizando aqui Pra estar encarando o Xenogre, né? Melhorias que eu fiz Foi um aumento de ataque E mais elemento status Foi na coisa que eu botei até agora lá Né? Que eu upei nas terras guias, galerinha Foi somente isso O que que eu fiz mais aqui? Eu fiz aqui também Habilidade de... Ah, antes disso Meu ataque tá em 318, né? Afinidade 5% Elemento gelo 460 Temos ali dois engachos Nível 4 e nível 3 Revestimento Ele só utiliza revestimento de poder Né? E as habilidades dispersas que eu fiz Foi aumento ali Né? Aumento de elemento E botei também engache nível 3, galerinha Então eu acrescentei mais o engache Então ficou aí bem bacaninha Fora isso O amuleto que eu tô utilizando É o amuleto de mestre Né? O amuleto aqui de mestre 5 Né? O amuletozinho de mestre 5 aqui Que tá aqui Bem bacana Manto temporal e reforço de afinidade São os que eu utilizo E o 7 é esse daqui, galerinha Eu não tô utilizando a safjiva Né? Não tô utilizando Eu tô utilizando duas partes Da Namiely Gama Que não pode faltar Na minha opinião No arco Essas duas partes Da Namiely Gama Que ajuda bastante Então eu sempre ponho Né? Mas eu também tô utilizando Duas partes aqui Da Velcana Gama, galerinha Duas partes aqui Da Velcana Gama E um cinturão também Da Namiely Né? Tá vindo aqui De lambuja aqui Então vamos lá Duas partes Da Namiely É o que nós interessa A gente aqui Pra termos aqui Né? O elemento gradual Que ataque contínuo Ele aumenta O dano elemental Isso é bem bacana Duas partes aqui É Gama aqui Né? Da Velcana Além de nos oferecer A divindade da Velcana Né? Que aumenta O dano de fogo Água, raio, gelo E dragões A certos críticos Que isso é bem bacana Né? Isso é bem bacana Tem outra coisa também Que eu vou falar Pra vocês logo em seguida Né? Então eu tô utilizando Duas partes aqui Né? E mais Duas partes aqui Do cinturão E perneiras aqui Da Namiely Gama Então vamos lá Vamos primeiro aqui No capuz Aqui da Namiely Gama Galerinha Temos surto de vigor Nível 3 Que eu acho que Não pode faltar Numa build de arco Perícia em ferramenta Nível 1 O engaixo nível 4 Nível 2 Peitoral aqui Da Velcana Gama Que eu achei bem interessante Pelo fato de vir Com ataque de gelo Nível 3 Galera Então isso já é um adianto Com uma build de gelo Né? A nossa build é de arco Quando eu não lembro O gelo Já temos o ataque de gelo Nível 3 Se for o engaixo nível 4 Nível 2 Nível 1 E pra fechar Temos o avan-braço Que também tem aumento De gelo Ataque de aumento de gelo Galera Então Fechou nível 6 Ali De boa Fora que tem aumento De regeneração nível 3 Que também é bem bacana Né? E o engaixo nível 4 Nível 3 E no cinturão da Namiely Eu botei pelo fato De ter extensão de esquiva Galerinha Já vem com extensão de esquiva Nível 3 Então isso também ajuda Bastante, né? Tá aí nível 3 Ele tá no máximo Velocidade de regeneração Bem bacana também Nível 2 O engaixo nível 4 Nível 2 Ali também E pra fechar as perneiras Que tem constituição Que não pode faltar Num arco Tem que ter Um build de arco Tem que ter constituição Já é nível 4 Né? O ataque de raio Eu não vou usar Mas temos ali O engaixo nível 4 Galerinha Então esse aqui É o set Que eu montei aqui Né? É... Pra gente tá encarando lá Né? O Zinogre Beleza galerinha Agora Vambora E outro Um negócio também Interessante aqui Galera Que vocês Se vocês quiserem Vocês podem tirar Assim a força de afinidade Né? E pôr Manto anti-raio Porque o Zinogre Ele dá aí uns Danos cabulosos aí De raio Em elemento raio Então Pode ser também Viajo aqui Botar o manto anti-raio Né? Pode ser bem bacana também Agora vamos para os adornos Galerinha Bom Aqui no arco Eu botei uma vitalidade crítica Tiro forçado 3 No capuz Vitalidade atenuadora Arco Joia Arco magnífico Né? No peitoral Evasão em crítica Atenuadora Uma glutão Né? Que eu acho bem interessante também É... Nova abraço Especialista em glutão Mais uma joia Tiro forçado 3 Pra fechar nível 2 Joia dura Resistência a raio No cinturão em crítico Né? Acho legal também Deixar uma joia dura Resistência a raio Porque o Zinogre Ele dá aí dano de raio E isso ajuda também A gente tem uma resistência a raio ali E pra fechar galerinha Nas perneiras Vitalidade atenuadora Beleza galerinha Então aqui os adornos Que eu estou utilizando No manto Eu botei especialista em regeneração Né? Mas é de cada um Então vamos conhecer as habilidades Galerinha Como é que ficaram ali? Ataque de gelo ficou no máximo Olho crítico 6 Né? Nível 6 ali O Constituição 4 Reforço de vida 3 Aumento de regeneração 3 Resistência a raio no máximo Reforço crítico também Exploração de fraqueza Também ficou no máximo Saque crítico Também está no máximo Surto de vigor também Extensão de esquiva Velocidade de regeneração Nível 2 Ataque de raio Está vindo parte do set Que disparo normal Está nível 2 Como é rapidamente nível 2 Extensão de esquiva 1 Perícia e ferramenta 1 E energizar mais o arco Também ficou no máximo Galerinha Está aqui a nossa build E fechando com um total De 35% De afinidade Beleza galera Então Bora lá Partir para o Zinogre Vamos lá Vamos lá galerinha Então Bora lá E vem comigo Tá na nossa frente O Zinogreira Vamos tentar já Bater com a cabeça Ele na parede Se ele não berrasse Dava né Bom Agora vai Fica quieto Zinogreira Eu vou pegar Eu vou pegar Outra pedra aqui Vambora galerinha Elemento gelo Contra o Zinogre Opa Isso mesmo Faz Mais uma vez Nós batemos Para a cabecinha Que está dele Dá aquela Bufadinha Vai dar de novo Deixa ele dar Aquelas bufadinhas Ficou nervoso Deixa ele vir para cá Opa Opa Pera aí Toma um pote Tem que ser Deixa ele vir para cá Tudo bem Então Ata Ata Sentiu ali, hein? Nossa, né, que tá legal, hein, galera? Oh, esses danos dele de raio são chatos Por isso que é bom ter resistência a raio Eu acho legal, galerinha Deixar uma resistência a raio aí, hein? Tá vendo de novo Bora atrás, galerinha Vamos embora atrás do bicho Ficar ligado que o nosso Enxerido, né? Vamos dizer assim Devil Jones tá na área, galerinha Devil Jones é um enxerido Ele mete esse Focinho dele, tamanho família Ele aí Ele enche o saco Ele enche o saco Vem cá, vem, meu filhão Opa Pronto Mais uma pedrinha aqui Ficou nervosa Vamos ver E aí Vamos atrair ele pra cá, porque aqui tem uma outra árvore Sai da frente, jagrinhas Pra cá, vem bicho Isso, vem Vem Aí, garota Vem andando de mansinho, é? Bom, até que tá bem bacana, galerinha Até que tá bem bacana, né? Não tô usando aí Safjiva, tô usando aí Avelcana Então tá com ataque e também tá Um ataque bem show Deixa eu tomar um pote Potinho Só pra E agora vai vir essas bolinhas de raio Vai ficar em cima Quebrou Quebrou Aquela Aquela bufadinha Que bom que o Deus do John não apareceu Perdeu o buff Pena que ele não esteja em amarelo Tá no modo fúria ainda, galera Eu acho que já tá na caveira Eu acho que já tá na caveira Não Quase, quase Vambora, galerinha Quase, quase Ele viu de outro lá embaixo Olha que beleza Tomara que não venha pra cá Vem cá, vem bichando Puxa, errou Tá quebrando Tá legal Tá legal Opa Opa Bom, encaveirou Galerinha Agora É só Capturar Tá na caveirinha Vamos capturá-lo Agora, né Contanto que ele não vá pra Junto ali Do Devil Jones Eu acho que não Vamos capturar Pra gente fechar aqui A nossa caçada Cadê a armadilha Eu acho que vou ter que botar Armadilha de pulso Já que ele tá ali Com a eletricidade pelo corpo Creio que seja armadilha de pulso Daqui a pouco O Devil Jones tá por aqui Deixa eu botar essa armadilha logo aqui Pronto Vem logo, bicho Pronto, galerinha Mais uma buildzinha aí Bem bacana Pra tá encarando aí Mais um monstrinho O outro monstro aí da vez Foi o Zinougri E é isso aí, galerinha Belezinha Belezinha Então é isso aí Valeu E até a próxima build aí Valeu e fui